Olá combatentes do canal Norte da Guerra Estou falando para vocês aqui diretamente de Uberaba onde eu vim dar uma palestra a 10, que eu não consegui fazer a nossa live ontem hoje estou voltando para São Paulo, a gente deve ter a nossa live normalmente hoje às 20 horas, horário de Brasília, mesmo que atrase um pouco ela vai sem, mas eu preciso falar sobre as consequências da visita da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos do Partido Democrata a Taiwan o pessoal está fazendo um alarde aí com relação ao exercício que a China está fazendo na Rússia bom, eu já tinha feito vídeo mostrando esses exercícios não é um vídeo, na verdade não é uma manobra só dos chineses outros países como o Irã, Quirguistão, Venezuela, Belarus estão enviando representantes também, além da China então, o que acontece? na verdade, a Pelosi, ela bagunçou o tabuleiro a China aumentou a aposta, colocou mais fichas no tabuleiro aumentou a aposta da pressão militar sobre Taiwan ou seja, o que ia mal, piorou bastante eu acho que essa visita da Nancy Pelosi foi desastrosa porque ela não vai conseguir evitar uma anexação da ilha pela China não sei quem acha uma guerra, isso é um fato então não vai mudar nada, eu acho que os chineses se sentiram muito incomodados com isso aumentaram a pressão militar Taiwan vai ter que gastar muito mais dinheiro com insumos para defesa talvez seja isso que apelou a Zequeira movimentar a indústria de defesa dos Estados Unidos uma vez que a guerra da Ucrânia está indo mal e provavelmente uma hora, mais cedo ou mais tarde os americanos vão descansar de pagar essa conta e de enviar armas e a indústria de defesa vai precisar de outros de outros mercados Taiwan parece bem atrativa nesse quesito é menos ruim Taiwan do que a nossa América do Sul agora, eu coloco as coisas dessa maneira o Brasil precisa acompanhar esse exercício ele precisa começar a entender o que são esses movimentos militares de russos e chineses lógico, a gente não precisa tomar efetivamente um posicionamento com relação a esses blocos militares que estão se formando mas a gente precisa acompanhar para saber onde isso vai chegar quais são os dobramentos quais são as novas tecnologias as novas as novas formações militares que eles estão ensaiando aí porque esse bloco formado por Rússia, China, Irã e alguns países a festa dos Estados Unidos ele vai ter a sua relevância militar a gente não tem dúvida disso esses países tem muita hostilidade com relação aos Estados Unidos e Europa dificilmente eles vão mudar essa postura até porque boa parte deles não são democracias então a gente não vê possibilidade de mudança de ideologia do regime como não vai mudar a gente sabe que essa turma vai continuar hostilizando os Estados Unidos e Europa por muito tempo então o Brasil precisa entender o que está acontecendo aí para poder formular as suas políticas isso tudo é muito importante na verdade o movimento que está de placas tectônicas que está acontecendo o mundo afora interessa sobremaneira ao Brasil porque deve mudar aí relações internacionais muitos aspectos da economia aspectos sociopolíticos vai alterar tudo essa é uma grande realidade e eu lembro também eu vejo o seguinte as pessoas elas têm feito uma análise assim muito superficial do que acontece nessas regiões por exemplo a gente via relatos da imprensa aqui no Brasil em abril mais dizendo que a Ucrânia estava ganhando a guerra quando a gente sabe que não é nada disso o negócio está muito feio ali a Ucrânia tem feito diversos avanços aí nas últimas semanas são lentos porém são consistentes essa é uma realidade que as pessoas precisam olhar não adianta você ficar só olhando feitos espetaculares aí de avanços de tropas que não são consistentes os avanços dos russos principalmente na região do Dombás eles são perenes tomou uma cidade dificilmente a Ucrânia consegue recuperar às vezes eles recuperam micro regiões um bairro, um quarteirão, etc mas no grosso a linha de contato de russos e ucranianos está avançando cada vez mais para o Oeste de uma forma inexorável e ela lembra muito alguns avanços dos soviéticos na fase final da Segunda Guerra Mundial se avançava até o limite da linha logística aí se restabelecia uma posição depois dava um descanso e um reforço para as tropas trazia-se os insumos de logística que eram necessários e se iniciava uma nova ofensiva os russos parecem que estão usando essas mesmas técnicas na Ucrânia eu tenho notado o seguinte a exposição do presidente da Ucrânia o Rolodimir Zelensky a imprensa aumentou bastante isso não é um bom sinal não quer dizer que o pessoal está tentando e o que consegue fazer para manter a imagem dele aí no foco aí da opinião pública da Europa e Estados Unidos para haver justificativa para a continuidade do financiamento da guerra só que o problema é o seguinte vem o inverno por aí o outono já está batendo as portas vai cair muito no inverno no outono e no inverno aquela região da Europa perde a vegetação ou seja, a cobertura de vegetação que os ucranianos contaram durante o verão e a primavera organizar suas posições defensivas vai desaparecer isso vai facilitar bastante o trabalho dos veículos, aeronaves, drones, etc de reconhecimento da Rússia ou seja, a gente pode, tendo inverno alguns movimentos ofensivos dos russos nós não temos como precisar isso essa é uma tendência ela pode tanto se concretizar ou não mas é uma possibilidade não pode ser descartada outra coisa que eu quero colocar também são esses ataques ucranianos aí principalmente a Crimea do ponto de vista propagandístico eles têm sido bem sucedidos eu não tenho dúvida a respeito disso a nossa dúvida é se eles têm algum valor tático isso é bastante questionável porque você destrói aí algumas aeronaves ou depósitos está tudo bem mas isso vai te assegurar um ganho tático no terreno não é o que parece isso vai diminuir o ímpeto da Rússia talvez diminua mas por algum tempo não vai ser uma coisa uma coisa perene eu lembro o seguinte entre 1940 e 1944 os aliados fizeram diversos ataques de comandos a Fortaleza Europa as regiões ocupadas pelas tropas alemãs de Adolf Hitler mas isso não mudou a guerra a guerra só começou a ser mudada para o lado aliado quando os russos fizeram grandes ofensivas do leste da Europa e os americanos, britânicos e seus aliados invadiram a Normandia em 1944 então se você não colocar os boots on the ground só esses ataques espetaculares de grande efeito propagandístico eles não são suficientes para virar a maré da guerra bom, essas são as tendências que nós estamos apontando que nós temos condição de avaliar agora em meados de agosto elas podem evoluir? isso aqui é uma previsão de forma alguma nós só estamos avaliando as tendências então esse foi o nosso vídeo hoje a gente volta na live não esqueçam de compartilhar se inscrever no canal o pessoal que puder contribuir para a nossa campanha para deputado estadual aqui por São Paulo o site do Voto Legal está aqui eu lembro que a gente está fazendo uma campanha do Custão contra o Milhão uma campanha completamente popular o povo é que vai nos ajudar a chegar lá que a gente não chega com o rabo preso com instituição nenhuma nós só teremos comprometimento com o povo que nos colocou lá que é o que deveria ser valer para todos os parlamentares infelizmente nós temos uma democracia cara no Brasil por ser cara ela tem muito pouca representatividade a gente está querendo mudar isso então a gente volta na live de hoje sempre com responsabilidade e compromisso fé no Brasil pessoal até mais